Opa, bem-vindos galera, bem-vindos aí a mais um vídeo, aqui Luciano Campos, fazendo um voo, mais um voo em FPV pra vocês aqui Se você tá vendo esse vídeo aqui, tá visitando o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo Sempre trago pra vocês aí vídeos como este, em FPV e geralmente de exploração Explorando vários lugares, vários ambientes aí, visto de um ângulo diferente Estamos aqui no porto de Dublin Eu acabei de fazer uma atualização no drone, infelizmente dessa vez aqui eu tô tendo uns probleminhas Agora mesmo eu queria colocar o drone no modo esporte, mandar ele um pouco mais longe Mas infelizmente não tô conseguindo, eu tô ativando aqui o botão do modo esporte e não tá indo Eu acabei de atualizar ele, eu acho que eu tenho que reconfigurar aqui a programação dele Mas vamos voar assim mesmo, só não vou conseguir pegar um pouco mais de velocidade Vamos voar do jeito que tá aqui, né? Também ia colocar o filtro ND por causa desse raio do sol Esqueci de colocar o filtro, fazendo um voo aqui na correria, né? Como vocês podem ver lá atrás, aquela mancha branca É um pouco de neblina, né? Neblina e garoa Que o tempo hoje aqui tá ruim, já choveu, já abriu o sol, hoje choveu de novo É um típico dia de Dublin, né? Hoje Tava ventando bastante também, agora que deu uma diminuída Mas mesmo assim ainda tá ventando bastante ainda Mas vamos tentar fazer umas imagens pra vocês aqui Desses navios aqui, ó Dá pra ver que tem pelo menos três aqui, né? Tem um aqui, o outro ali, esse vermelho aqui Tem uma máquina grande ali, parece uma espécie de guindaste ali Tá pegando alguma coisa lá de dentro, parece ou é uma impressão minha? Ó, deixa eu dar uma olhadinha pra direita aqui, ó Não tem nada aqui Deixa eu subir um pouquinho só pra garantir que vai livrar aqui essa torre do navio Mas eu queria mostrar pra vocês ali o que aquele cara tá pegando ali de dentro É, e realmente tô tentando colocar no modo esporte aqui Infelizmente não tá indo Porque eu queria mandar o drone lá longe, ó Queria filmar esse porto aqui todinho pra vocês Porque ele é muito grande, né? Tem vários barracões aqui Tem vários lugares que o pessoal armazena e descarrega container, né? Faz o transporte aqui de container Tem uma tenda verde aqui dentro, ó Uma espécie de silos aqui escrito Odimus D-L-U-M-S, sei lá o que que é Dá pra ver que tem mais silos ali, ó, tá vendo? Tem várias carretas aqui estacionadas Não sei se tá esperando pra descarregar Ou se carregou e tá esperando nota Alguma coisa do tipo Às vezes pode ser só um depósito também Olha só, ali o O que a gente viu ali, o guindaste lá dentro Agora tá voltando O que será que ele vai fazer? Ah, ele tá soltando ali dentro Será que é uma espécie de funil aquilo ali? Acho que é uma espécie de funil Dá pra ver que tem dois tratores aqui embaixo, né? Um verde e um vermelho Ó, saiu até poeira O que será que é aquilo ali? Fiquei curioso pra saber que produto que é esse daí Parece que eles tão soltando ali na No trator Dá pra ver que tem um trator lá embaixo Possivelmente aquele trator que tá lá É a mesma coisa É a mesma coisa desses dois que tá ali na lateral Parece que tem um outro mais pra cá também Na frente desse trator que tá lá dentro Agora o cara mandou lá dentro lá o negócio Dentro do navio Caramba, deve ser alguma espécie de grão aquilo ali O que que é? Olha lá, é alguma coisa que fez poeira Vamos dar o zoom lá dentro lá e tentar ver Mas acho que dificilmente vai dar pra identificar o que que é Ó, tá escuro Só dá pra ver que tá bem embaixo já o nível, né? Não sei se é porque deve estar terminando Possivelmente tá terminando, né? Tem um cara de laranja aqui embaixo aqui Olhando lá dentro Ó, mais um cara de laranja ali, né? Mais dois caras ali passeando Pessoal ali devidamente equipado, né? Com capacete de proteção Aquela roupa laranja que é refletiva Caramba, deve ser legal o cara trabalhar com isso daqui, né? E o salário também deve ser bom, né? Olha lá pra você ver O cara jogou a concha lá dentro É, duas conchas, né? Nossa, agora que eu reparei Agora o cara vai abrir Abriu, soltou lá Agora tá voltando pra pegar mais Deve ser legal fazer isso, né? Como se estivesse brincando E olha só a quantidade de passarinho Que tá passando ali, tá vendo? Eu queria chegar ali o drone bem lá embaixo Pra conseguir pegar os detalhes Mas dá medo por causa dos passarinhos, né? Como eu disse, tá ventando bastante também Olha só a quantidade ali de passarinho Vamos fazer uma panorâmica aqui do lado esquerdo Pra vocês verem, ó A entrada do porto ali Tem bastante caminhão Ali é uma avenida principal, né? Na beira do porto Tem uma outra Tem uma ponte ali também Ó, como eu falei Tem mais um navio ali na frente Aquele ali acho que é o terceiro, né? Tem aqueles dois grandes E tem um menor aqui agora Ó, tem uns caminhões aqui embaixo também, né? Enfileirados Estacionados aqui Numa posição meio diferente Caramba, que legal, né, galera? E olha lá pra vocês ver A mancha branca lá em cima Tá vendo? Aquilo ali é garoa Garoa, chuva, tá chegando de novo Tem um estádio ali na frente também O que é curioso aqui também na Irlanda É que todos os estádios Tem uma área de no-fly zone Que é proibido voar com drone, né? Mesmo que eu quisesse mandar o drone lá em cima Eu não conseguiria Só consegue voar ao redor só Na faixa de pelo menos 100, 150 metros Em volta do estádio Tem uma barra de proteção, né? Que é uma É uma espécie de barreira magnética Que impede o drone de chegar lá, né? Sendo o drone com GPS Igual esse que eu tô usando Dos modelos da DJI Ele automaticamente É proibido de voar lá em cima Por mais que você queira mandar o drone lá Ele não vai Ele forma uma barreira magnética Chega a um ponto que Que é impossível Você não consegue fazer o drone pra frente De jeito nenhum Eu não sei se é Possivelmente é algum tipo de proteção, né? Pra não ter perigo de cair drone Em cima da multidão, não sei Mas eu acho que no Brasil é permitido No Brasil o pessoal deixa voar drone, né? Tem muita gente aí Faz os voos lá no Pacaembu, né? Inclusive se você tá vendo esse vídeo aqui Tem um drone e é da região de São Paulo O pessoal faz encontro de drone lá Se eu não me engano É toda sexta e toda segunda Segunda é certeza Que o pessoal se encontra lá Agora é sexta, eu não lembro Falando em jogo, olha só aí pra você ver Tem um pessoal jogando tênis ali, né? Tem três duplas ali jogando Uma outra quadra vazia Sem ninguém do lado esquerdo aqui Que maneiro, hein, galera? Olha só, a vegetação começa a ficar Numa cor um pouco mais diferente, né? Tá ficando um pouco amarela aqui a vegetação Porque a gente tá no outono aqui agora Tá começando a cair as folhas Essas árvores aqui Como são um pouco maiores e mais altas Aí demora um pouco mais, né? Pra cair, mas as árvores mais pequenas As que não caíram ainda já ficou toda amarela Já as flores, né? As folhas Mas a maioria das árvores pequenas Já tá toda pelada Já tá só as varetas Parece que tem uma fumaça saindo lá na frente Tem mais uma espécie de armazém De contêineres aqui, né? Vamos dar uma olhada pra ver Olha só que legal Parece que eu dei a sorte do cara Tá descarregando lá, parece Eu tenho um caminhão passando ali O cara tava baixando Parece que eu vi ele baixando O cara saiu do caminhão também ali, né? Deu pra ver que ele tá com o colete ali Ah, ali Tá na posição lá o negócio Tô achando que ele vai pescar o contêiner Tomara que ele pesque agora pra gente ver, né? Queria que ele pegasse agora Ah, agora que eu recolhi o zoom Parece que ele tá baixando Deixa eu dar o zoom lá de novo pra ver Eu não sabia se ele ia pegar agora ou não Mas acho que ele tava esperando só o carro passar, né? Aquele caminhão passar do lado Pra não ter perigo de tombar em cima do caminhão O pessoal se preocupa muito com segurança, né? Porque esses contêineres aí A maioria são pesados, né? A grande maioria é um chumbo de pesado Olha lá, o cara pescou Tá começando a erguer E ele tá naquela casinha ali Tá vendo o cara ali de preto olhando pra baixo? Dá pra ver o cara lá dentro, lá Do... Daquela casinha ali em cima do guindaste, tá vendo? Isso daí se chama ponte rolante, se eu não me engano, né? Ponte rolante é o nome desse negócio aí Olha lá, o cara pescou o contêiner Agora tá ali levando pra direita, pra esquerda ali, né? Tá andando também Dá pra ver que a torre tá andando pra frente O caminhão ali já começou a sair Caramba, eu tô de longe aqui O cara nem imagina que tem alguém filmando, né? Como que é... Pra vocês verem como que é esse drone, né? Dá pra mandar o zoom de longe Eu tô conseguindo ver Olha lá, o cara tá baixando ali bem devagarinho agora Já colocou já, praticamente Ó, no lado esquerdo ali também tem uma empilhadeira, né? Uma empilhadeira amarela Perto de dois caminhõezinhos brancos Isso aqui é o famoso porto, né? O porto de Dublin O pessoal faz os vídeos lá embaixo Lá na Baixada Santista Lá no Porto de Santos Aí quando eu voltar pro Brasil também Que daqui uns dias eu tô voltando Quero ver se eu faço uns vídeos lá também Quando eu for pra praia O problema do Brasil é a criminalidade, né? Galera, dá medo Que nem aqui agora Eu parei aqui, ó Tô com o óculos aqui na cabeça Na cara Não tô conseguindo ver nada ao meu redor No final do vídeo aí vocês vão ver como que eu tô, né? Que quando eu saio eu não mostrei onde que eu tô Mas acompanha aí até o final que vocês vão ver Aí o máximo que pode acontecer aqui É alguém chegar perto de mim e jogar ovo, né? Que tem uns Uns adolescentes aqui da Irlanda aqui Que eles gostam de jogar ovos nos imigrantes, né? Pra brincar E aí no Brasil A molecada costuma apertar a campanha e sair correndo, né? Pelo menos costumava Aí a distração aqui desses moleques aqui da Irlanda É jogar ovo em imigrante Não só brasileiro, mas qualquer imigrante, né? Eles gostam de fazer isso Infelizmente, né? É um dos defeitos aqui de Dublin Mas também Querendo ou não, não se compara com os defeitos do Brasil Infelizmente o nosso Brasil tem vários defeitos aí A questão da criminalidade e tudo mais Mas vamos deixar isso pra lá Porque eu gosto de falar de coisa boa aqui, né? Então vamos continuar fazendo o nosso voo de exploração aqui Ó, a gente vê um caminhão ali chegando, né? Um caminhão amarelo Parece ser da DHL, se eu não estiver enganado, né? O formato ali é igualzinho As letras Algumas letras vermelhas Ah, isso mesmo, olha lá, DHL Uma transportadora muito forte aqui na Europa, né? Inclusive precisei mandar um documento do Brasil pra Portugal Mandei através da DHL Chegou rapidinho Ainda bem que deu tudo certo, né? Olha lá, é DHL mesmo Olha lá a carreta lá Ó, outro navio aqui Não tinha visto esse naviozinho branco Mas eu não vou ir muito pra lá agora não Porque tava cheio de passarinho ali aquela hora Tô fazendo um movimento lateral pra lá Não dá pra confiar, né? Vamos continuar nossa exploração por aqui, né? Como eu disse, tava ventando bastante, né? Tô com problema aqui no modo esporte Não tô conseguindo colocar no modo esporte, né? Que eu fiz a atualização do drone Recentemente Atualizei agora uns dois dias atrás E essa é a primeira vez que eu tô voando Desde que eu atualizei ele E aí tá falando aqui Por algum motivo Não tô conseguindo ativar o modo esporte, né? Tô conseguindo voar só nessa velocidade Ainda bem que eu percebi antes, né? Porque assim não tem perigo de eu mandar o drone longe E não conseguir voltar devido à velocidade Mas é isso aí, galera Eu vou chegar aqui pro pouso já Vocês vão conseguir ver onde que eu tô Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui Tamo indo pra 10 minutos já de vídeo Ó, tem vários barquinhos aqui embaixo também, né? Esses barquinhos eu não tinha reparado No começo do vídeo eu devia ter parado ali pra mostrar eles, né? Apesar também que é complicado Tá cheio de passarinho Ó, tô embaixo de alguns fios aqui, né? Tem uma... É um barco branco Eu ia falar que é uma camionete Parece ser um barco aquilo ali, ó Tem dois matos ali plantados Dali no negócio É, parece um carro mesmo Mas é um barco Esse negócio branco aqui do lado esquerdo Ó lá Uma planta diferente ali Que eu não sei o nome, né? Parece aquela espada de São Jorge do Brasil Mas provavelmente não deve ser Vocês conseguiram ver o fio ali, galera? Quando você tá voando em FPV Você tem todo o detalhe Das coisas que estão ao redor, né? Dá pra ver tudo Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui, ó Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí Mais essa exploração Deu pra ver alguns barquinhos aí E é isso aí, galera Um beijo no coração de todos aí Compartilhe com seus amigos esse vídeo aí Se você gostou Deixe seu joinha Valeu Tamo junto Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau